O carnaval não é apenas uma festa ou um longo feriado. Para muitos, a folia tem um grande significado. Inclusive, é muito importante para a nossa história. Olá, Bruno, tudo bem? Eu gostaria de perguntar, porque para muitos o carnaval pode se tratar apenas de folia, e eu imagino que não seja assim para você. Então, eu gostaria de saber qual é o significado do carnaval para você. A questão da festa, da música, da dança em vários cantos do país, elas tomam conta das ruas. É o momento, como eu falei, da extravasão, de você buscar o prazer do corpo, o prazer sexual, os amores de carnaval são famosos. Então, por essa razão, o carnaval é muito diferente da maioria dos feriados que a gente tem ao longo do ano, principalmente aqueles que cercam as datas religiosas, que é a maioria dos nossos feriados aqui no Brasil. Mas como surgiu o evento e o que fez ele se tornar a festa que é atualmente? O carnaval surge no Brasil muito ligado a uma prática de origem portuguesa que é o chamado intrudo. Não tinha exatamente uma dança ou uma música específica para o intrudo. Era uma brincadeira de rua. Na virada do século XIX para o século XX, você tem algumas formas, como principalmente a questão dos ranchos carnavalistas, que vão dar origem às nossas atuais escolas de samba. E com o início, por exemplo, da era do rádio, do samba, foi criada toda essa promoção em cima do carnaval. Desde o século XIX, a folia já estava presente nas cidades históricas mineiras. E com o tempo, ganhou força na capital. Bruno, como essa folia chegou em Minas Gerais e qual o impacto ela tem hoje? O carnaval de ouro preto das cidades históricas, ele é muito famoso com suas características próprias, com o envolvimento das repúblicas de estudantes. A história do carnaval de Belo Horizonte é riquíssima e ela não começou de 2009 para cá. Você tem escolas de samba importantíssimas nas várias regiões da cidade. E hoje, Belo Horizonte está aí entre os três grandes carnavais do país. Embora seja uma data alegre e festiva, neste ano ainda é preciso celebrar com segurança para que logo possamos retomar a verdadeira celebração que conhecemos. E aí E aí